Mas pra construir posição, eu gosto dessa travadinha aqui pra caralho, tá? Não é só cruzar a perna, lembra? E agora nesse buraco que eu criei aqui nesse espaço, eu vou meter meu cotovelo firme nas costas dele aqui, ó. Botei meu queixo na cara dele, arranca o braço nela. Não arranca mais. Você faz isso tudo, e aí acontece igual aconteceu com o maradinho. Isso aqui, ó. O ombro, onde é que fica? E esse dedão? Pra lá. Bom, vamos lá. O Zulu falou ali da queda do maradinho, a gente vai corrigir um negócio que custou a finalização do maradinho. Vem cá, Japa. Tá com ombro ruim? Só um bem travado. Só travado, tá? Só travado? Caralho, passou a bola pra tu, Leco. Não quer tomar... Não quer tomar aperto não, mané. Cara, deita aí, por favor. Molecada, vamos lá. O que a gente viu nessa luta do maradinho aí? Ele encaixou uma porrada de katagatame, tanto da montada como da lateral, e não conseguiu finalizar. Na minha visão, o katagatame é a posição mais... É uma das posições mais finalizáveis que tem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cara, eu até aceito perder uma guilhotina. Agora, katagatame tu não pode perder. Porque é muito... É uma posição muito segura e muito simples de tu finalizar. Ele cometeu ali alguns erros, algumas falhas ali, que custaram principalmente com um maluco enorme, igual o Derek Lewis ali. Então, vamos primeiro. Hoje a gente vai pegar, nessa aula, a gente vai pegar o katagatame da montada. E na quinta-feira, na próxima aula, a gente vai pegar o katagatame da lateral. Todos os ajustes, tá? Então, galera, presta muita atenção. Igual, pô, vocês prestaram atenção nos aulas de Kimura. Não tem como perder Kimura. Mas o katagatame é mais fácil de finalizar ainda, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro iniciar construindo o katagatame. Tá? Às vezes ele pode estar... Peguei aqui o leco, ele está aqui, ó. Cinturadão em mim. Eu tenho que construir esse katagatame. Nesse momento aqui, de construção da posição, eu gosto de estar com os pés cruzados ali atrás. Eu gosto muito dessa montada de pé cruzado aqui, como se eu fechasse uma guarda e trouxesse o calcanhar na bunda, tá? Depois a gente pode até um dia fazer um treino só de tipos de montada. E aí eu explicar o que eu gosto tanto disso, quando é que a gente usa mais o gancho ali, quando é que a gente usa aqui, quando é que a gente usa montada alta, tá? Mas para construir posição, eu gosto dessa travadinha aqui pra caralho, tá? Não é só cruzar a perna, lembra? Cruza a perna lá, fecha uma guardinha, traz o calcanhar na bunda aqui. Agora aqui vai começar a construção da posição. Eu vou começar abraçando a cabeça do leco, tá? E aqui já vem o primeiro detalhe. Quando eu estou falando de katagatame, eu não posso ter espaço aqui entre o pescoço do leco e o meu bíceps. Então se eu abraçar aqui, e a cara dele estiver virada para o lado que eu vou pegar o braço, já vai dar ruim. Como é que eu abraço ele aqui então? Abraço aqui, ó. Vou botar o microfone de lado aqui. Eu abraço, eu já jogo, eu vou abraçar e já vou jogar a cara dele para lá. Eu abracei aqui, tá? Se ele tentar virar para lá, eu jogo para cá. Essa minha mão aqui, ó. Eu já vou dar uma segurada embaixo do ombro dele, tá? Depois eu vou corrigir um lance aqui que foi onde o Malhadinho perdeu a posição. Foram dois detalhes que ele perdeu o katagatame da montada aqui. Todo mundo assistiu a luta dele? Uhum. Me deu aflição na hora daquele katagatame doido para ele ajeitar o ombro ali para finalizar. Eu senti que o braço dele igual eu tenho esse aqui, ó. Estava bem na cabeça, para levantar o ombro do cara assim, ó. E proteger o ombro do pescoço. Exatamente. A blitz, perfeito, Paçoca. A blitz que ele estava dando estava na bochecha do cara e não estava no pescoço. Exatamente, foi isso. Você está nem vendo o pau ali na montada, né? Não. Foi isso que custou a posição. Custou a posição, foi isso. Sempre que tu encaixar um katagatame que você achar que está no pau e o cara não estiver batendo, você se atenta a duas coisas. Uma é esse espaço aqui e outra é se o ombro está no pescoço ou está na bochecha, tá? Muito, exatamente. Exatamente, Thiago. Então vamos construir a posição aqui, ó. Lacei a cabeça dele. Minha mão foi lá no ombro. Vou meter uma mão por dentro, vou dar uma esgrimada. Não posso ir na axila dele aqui, ó. Na axila eu não consigo ganhar. Eu vou lá apontar para onde está o cotovelo dele, ó. E quanto mais eu conseguir entrar com o ombro aqui no braço dele, melhor. Então eu vou começar a brigar aqui, ó. E eu venho para baixo. Ó. Ele é com cara forte. Se eu tentar estourar o braço dele aqui, ó, só com o braço dentro, não vai, ó. Então o que eu faço? Eu entrei o braço, meu dedo aponta para onde está o cotovelo dele, mão no chão. Vou engatinhar. E é engatinhar mesmo. Eu falo engatinha, vai dedinho, dedinho, ninguém quer fazer assim, ó. Não vai, pô. Fui o máximo que deu, vou lá para baixo. Para entrar o ombro. Pode continuar aí, Leco. Leco, continua lá. E agora eu vou botar o meu cotovelo no chão. Botei o cotovelo no chão. E agora eu vou ganhar qualquer briga contra qualquer um. Aqui eu não tenho tanta força. Botei o cotovelo no chão, ó. Vocês percebam então que eu inicio só com o braço e aponto para o cotovelo. Tenho que usar o dedo caminhando aqui, engatinhando aqui. E eu faço um movimento circular. Tá? Ó. Pode ficar forte lá. Aqui não vai. Ninguém quer tentar aqui, ó. Aqui não vai, porra. Vem aqui, ó. Apontei para o cotovelo. Engatinhei. Criei um espaço. Ombro dentro. Cotovelo no chão. Cotovelo no chão é caixão. Ó. Aí eu vou fazer o círculo lá. Beleza. A mão dele veio para cima. Para cima do meu ombro aqui. Tá? Aqui vem uma pica para todo mundo. A gente tem que passar aqui, ó. Aí que perde a posição o cara joga o cotovelo lá para baixo. Lá, ó. E abraça de novo. Aqui existe uma forma que é garantida da gente tirar essa mão dele daqui. Essa pegada dele daqui. Tá? Funciona pra caralho. Fui lá. Já construí. Ó. Cotovelo no chão. Joguei para cima do meu ombro. Ele está de pegadinha lá ainda. Essa minha mão. Eu vou mais fundo lá. Seguro. Essa minha mão aqui a hora que o cotovelo está em cima do meu ombro eu já ganhei essa primeira briga. Eu vou lá na orelha dele do outro lado. Ó. Segurei na orelha. Ó. Não é para enfiar o dedo na orelha dele, tá, Paçoca? Ó. Aqui eu vou contrair os bíceps e vou projetar o ombro que o braço dele está cobrindo pra frente. Se ele não soltar dá uma chave de ombro nele aqui. Ele solta. Ele tem que soltar. Mas pra isso acontecer eu tenho que estar com essa pegada firme. Ombro amassando a cara dele. E aqui que neguinho se fode. Que nem quer amassar a cara e depois não quer ajustar. Aí a pressão do katagatame fica na cara e o cara vai resistir 10 horas ali. Tá, ó. Segurei lá na orelha. Segurei na orelha. Contraí os bíceps. Ombro pra frente. Agora eu vou projetar o ombro que o braço está cobrindo mais pra frente. Ó. Beleza. Estourei a pegada. Se eu tentar abandonar tudo e meter a cabeça aqui ele bota o cilindro pra baixo. Me fudi. Já quase arrancou meu microfone ainda. Então o que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer mais um ajuste. Tá? Tô aqui. Tá? Ombro pra frente. Vou projetar meu ombro. Estourei. Mantenho essa mão aqui e essa mão ela vai dar mais... vai fazer... continuar aquele movimento circular lá engatinhando. Ó. Eu cruzo, ó. Essa mão vai pra lá e essa pra lá. Fiz um X. Tá? Até aí tudo bem? Mantenho firme aqui. Eu tiro o braço aí, Leco. Pode tirar? Não. Não tira. Não pode. Ó. Ó. Firme, ó. Eu faço... esse movimento aqui, ó. 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 Vai lá, tira aí. Não vai tirar. Não vai. E agora eu venho com o meu queixo buscando ele aqui, ó. Ó. Botei meu queixo na cara dele. Botei meu queixo na cara dele. Arranca o braço, Leco. Não arranca mais. Então eu venho daqui. Tá preso. Ó. Vou capturar com o meu queixo. Travei. Não vai tirar. Tá? Agora aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui é minha maior preocupação agora do Katagatani. Principal. Você faz isso tudo e aí acontece igual aconteceu com o maradinho. Isso aqui. Ó. O ombro. Onde é que fica? Isso acontece quando você dá pressão? Ah. Sim. O Katagatama eu não posso projetar ele pra frente. Lembra que eu falei que eu gosto do pezinho cruzado lá atrás? O pezinho cruzado ele me trava, me ancora lá embaixo. Eu não consigo ir se eu ficar com ele travadinho aqui, ó. Com gancho, eu tenho a tendência de ir pra frente. Se eu não tiver muita consciência do que eu tô fazendo, eu vou projetar pra frente. Então, principalmente, inicialmente, até você treinar bem essa posição, eu prefiro a montada com o pezinho cruzado pra você finalizar nessa posição aqui. Outro detalhe. Lembra, meu irmão. Não projeto pra frente, eu projeto pra baixo e pro lado. Tá? E como é que a gente vai corrigir isso aí, então? Já fiz tudo aqui. Tô lá. Olha o meu ombro aqui, ó. Tá projetado pra frente, não tá? Essa mão aqui agora, ó. Volto. Voltei. Meu quadril vai em direção aos meus calcanhais. Tá? Essa mão vai no chão mesmo. Lembra que eu já mostrei aqui, ó. Cotovelo aqui. Tira eleito. Não tira. Mão firme. Ó. Quadril em direção calcanhar. Botei meu ombro no lugar certo. Essa minha mão me ajuda, ó. Tá? Agora, com essa mão aqui mantendo, eu vou usar a outra mão pra dar uma elevadinha. Moleco, aqui, ó. Isso aqui é katagatame, dá montada. Quando eu desmonto, é outra dinâmica. Dei uma elevadinha, moleco, com essa mão aqui, ó. Ainda tá preso. Consegue tirar ninguém? Não. E agora, nesse buraco que eu criei aqui, nesse espaço, eu vou meter meu cotovelo firme nas costas dele aqui, ó. Ó, levantei. Bíceps. E esse dedão? Pra lá. Então? Vim. Travei. Mão no chão. Cotovelo firme ele ainda. Me projeto. Trago meu quadril para os calcanhares. Essa mão aqui ainda me serve pra dar uma elevada nele. Agora, na hora que eu tirar essa mão, meu cotovelo... pego no bíceps. Meu dedão aponta pra fora. Meu cotovelo vem cada vez mais pra baixo. Por que que eu faço isso? Qual que é o princípio? Eu quero meu... O katagatame é sempre assim. Eu quero meu bíceps aqui, cortando o sangue de um lado, e o próprio ombro dele vai cortar o... o sangue do outro lado. Então, é uma constrição aqui e aqui. Ele dorme. Tá? Se, ou seja, se o ombro dele estiver de um lado, e meu ombro estiver na cara, não vai pegar. Tá passando sangue. Foi o que aconteceu na luta do Maradinho. Ficou passando sangue. Deu uma blitz do caralho aqui, é incômodo. É, mas ficou passando sangue. Por isso que o cara não bateu. Quando eu faço isso aqui, primeiro, além, você tem que imaginar que nesse espaço aqui, vai estar o pescoço e o ombro do leco. Quando eu jogo esse cotovelo pra cá, olha o espaço, o que que acontece? Ele reduz pra caralho. E segundo, quando eu faço aqui, eu já não consigo mais projetar meu ombro pra frente. Então ele ancora o meu ombro no lugar certo. Aqui não. Se eu fico abertão aqui, meu ombro, ele tem muita mobilidade pra frente. Se eu jogo o cotovelo pra cá, o meu peso, ele é projetado pro lado. O meu cotovelo já não vai mais, o meu ombro já não vai mais tanto pra frente. Ele vai, a tendência dele é ir pra baixo. Então é por isso que eu dou essa angulada aqui, Tô aqui, travei, ó. Joguei meu calcanhela na bunda. Queixo tocando sempre o zigomático dele, Tá? Ó. Calcanhares na bunda. Joguei pro lado. Agora eu venho aqui, ó. Quando eu bato as costas e pego meu bíceps, se eu ficar aqui, eu tenho a tendência de forçar pra frente. Então, eu venho pra cá. Pro lado. Ó. Aqui eu não vou mais pra frente. Ó. Percebam aqui, ó. Se eu fecho o katagatami igual todo mundo fecha aqui, a minha tendência na hora de forçar pra frente. Meu ombro sai do pescoço, vem pra bochecha. Se na hora que eu bato, eu mudo o ângulo, a minha tendência, ó meu ombro, ele não vai mais pra cima. Ele vem pro lado, ele não vai mais pra frente. Ele vem pro lado e pra baixo. que é onde ele precisa ir. Cheguei, Paçoca, por favor, filho. Molequinho ver essa. Ó. Calcanhares cruzados lá. Tá? Abracei. Quando eu abraço, a minha cara aqui já, ó. Vira pra cá, Paçoca. Não vira. Pescoção trabalhando já, ó. Se tiver algum espaço aqui, na hora que eu jogo a cara aqui, ó. Já tirei. Você percebe que eu forço ele contra o meu bíceps, molequinho? Ó. Ó minha mão. Minha mão tá aqui. Na linha do ombro dele. Só, eu não vou jogar a mão pra lá. Só com a minha queixada aqui nele, ó. Onde é que minha mão vai parar? Ó. Ó. Já passou daqui pra cá, tá vendo? Isso quer dizer que eu já tô amassando ele lá. Segurei. A outra mão, entrei. Paçoca tá forte. Fecha o cotovelo lá, Paçoca. Ó. Tá forte pra caralho. Meu dedo. Apontei pro cotovelo. É pra lá que eu vou. Ó. Não é pra cima. Pra lá que eu vou. Ó, ó, ó. Beleza. Segurei na asa dele. Criei espaço. Ó. Entrei o ombro. Pode ficar forte aí, Paçoquinha. Entrei o ombro. Cotovelo no chão pra ficar mais forte. Aqui eu não sou tão forte. Cotovelo no chão pra ficar mais forte. Opa, o ombro entrou. Mas o Paçoca continua com a pegada dele lá. Não tem problema. Vou lá na orelha dele, ó. Orelha. Ombro, ombro. Vou projetar meu ombro pra frente, ó. A mágica acontecendo. Se ele não soltar, eu estoura o ombro dele. Se eu tentar encaixar aqui, o bíceps fica exatamente aí, tá, Paçoca? Não mexe, não. Olha a merda aqui, ó. Ó. Onde é que tá o braço dele? Buchecha. Eu não quero. Eu quero o braço dele. Pescoço. Então, se eu tentar encaixar aqui... Ah, vou pegar aqui. Não. Então, eu faço mais essa aqui, ó. Lembra? Ó, ó. X. Ó. Tira o braço aí, Paçoca. Não vai tirar. E ó como é que eu direciono o bíceps dele daqui pra cá, ó. Ó. Agora, vou travar. Agora, vou travar com o queixo, ó. Tira aí. Não vai. Minha mão. Ó. Tá? Uso essa mão agora pra botar minha bunda lá no meu calcanhar, ó. E novamente, quando eu faço isso, o que que meu queixo faz com o braço dele? Traz o pescoço. Eu tô sempre trazendo o braço dele em direção ao pescoço. Aqui, ó. Tirei o Paçoca. Não vai. Elevei. Porradão com o cotovelo. E agora, quando eu jogo esse dedão pra lá, eu vou junto pro lado. Olha a diferença. Se eu ficar aqui, eu forço pra cima. Ele vai respirar. Na hora que eu bato, dedão pro lado, eu vou pro lado. Caixão. Se esse ajuste ali de apertar, às vezes acontece, fazer o contagado, e o cara conseguir se estender o braço, eu trago de novo aqui no queixo, ou o que que tu faz com o que ele cruzar de novo? Depende em que nível ele tá. Daqui pra baixo, eu ganho com o queixo. Daqui pra cima, a pergunta do Iago é a seguinte. Se em algum momento aqui, ele consegue começar a esticar esse braço lá pra cima. Ó. Eu vejo que eu vou perder aqui, Iago. Começa de novo. Tá. Ó. Ele pode tá forte aqui. Tá forte aí, pessoal? Ó. Se eu tentar fazer assim de uma vez, não dá. Ó. Então vem aqui, ó. Um, um, um. Ó. Tira a mão aí. Não tira. Vou cobrir com o meu queixo de novo. Ó. O meu queixo trazendo, tá? Pro lado. Consegue ganhar com o queixo mesmo, fazendo aquela defesa? Consegue. Consegue. Faz e empurra, tipo, faz e empurra pra tirar o cotovelo. Boa pergunta. Pra tirar o cotovelo. O vagabundo sempre sai assim. Ele tá numa mata aqui, ele já, ele já, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se liga só. E se estica lá, ó. Aqui. Lembra da... Que eu segurei aqui? Aham. Ó, meu irmão. Importante ter o pescoço forte. Se eu brigar com o teu ombro, não vai. Pode ficar forte aí. Tá forte? Briguei com o ombro, não vai. Mão no chão. Olha o meu pescoço. Vou brigar lá com a ponta. Ó. E aqui eu já, inclusive, usei pra tirar as tuas costas do chão. Aí eu vou dar o porradão. Se eu forço pra frente, tu resiste. Vou cair pro lado, ó. O teu dedão, ele vai te indicar o caminho. O teu dedão, ele vai te indicar o caminho. Só fazer uma vez a posição toda e água. Vem cá, por favor. Fazer uma vez agora na velocidade real lá. Ó. Abraçou. Tira o braço, hein. Tirou? Não. Tá? Vamos fazer ponto a ponto, passo a passo ali. Cada detalhezinho desse aí. Aí não tem mais erro. Você não perde mais katagatame da montada. Tá? A maioria das vezes vocês perderem katagatame da montada. Percebam se vocês não estão forçando pra frente. Reseta a posição. Força pro lado. O quadril, tu não usa muito quadril, não. O quadril, ele vai pra trás. O quadril, ele vai pra trás. Qual pressão? Onde está o quadril? Tá? Depois que você cruza a mão. O que tu vai fazer, eu vou te mostrar. Ó. Não, não, não. Tá. Cotovelo fora do chão. Aí. Vai. Isso. Vai, 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 vai. Beleza. Ó. Segura na orelha dele. Agora aqui, ó. Contrai os bíceps. Joga os dois ombros pra frente. Aí. Já foi. Busca com... Aí. Buscou. Beleza. Ó. Mas lembra... Volta ali, volta ali, volta ali. Ele foi muito legalzinho o artigo, né? Volta. Tira a cabeça. Tu estourou. Beleza. Ele vai ficar forçando aqui, ó. Como é que tu vai jogar esse braço pro outro lado? Lembra de fazer o X com a mão? É assim. Ó. Aí, ó. Agora buscou com o queixo. Já é. Aí é caixão. Opa. Porradão. Não. Não é pra cima. Volta aqui. Isso. Polegar pra cá. Cai pro lado agora. Não, pra cima não. Pra cima não. Pro lado. Tira. Ó. Isso. Tu já ia fazer o jeito... Errado, né? Sempre. Tu fez isso tudo. Tudo que eu quero. Pô, me fudir. Tudo que eu quero é que tu force pra cima pra eu ficar respirando de canudinho. Uf. Não é isso aqui. É isso aqui. Deita em cima do braço. Quando eu deito em cima do braço, é o meu ombro. Ó, ó, ó. Afunda nele. Quando eu forço pra frente, alivia. Morão, deita em cima do ombro aqui, ó. Contrai bíceps. Tá com espaço? Zera lá então. Faz de novo. Tá com espaço por dois lados. Então vamos lá de novo. Tu falhou logo no começo, então. Quando você tá com espaço aqui na direita, tu falhou logo lá no começo. Dá-lhe um abraço. Ih, aqui, ó. Olha o espaço que já deixou. Volta ali. Abraça legal como se fosse abraço atomina, cara. Tá com saudade dela. Agora aqui, ó. Afunda com o teu pescoção. Afunda a cara dele contra o teu bíceps lá. Opa. Melhorou. Segura a asa dele aqui pra essa mão não escorrer mais fora. Beleza. Mão esquerda entra lá. Cotovelo no chão. Agora vai. Vai, 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 vai. Beleza. Chegou aí, pega na orelha dele. Dois ombros pra frente. Projeta agora o ombro esquerdo lá pra frente. Vai. Boa. Faz o X. Não, 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 não. X. Opa, agora sim. Não, mão esquerda no chão. Lembra, o queixo toca o zigomático dele. Aqui, ó. Vira aqui, ó. Agora mão esquerda no chão. Vai com a tua bunda pro teu calcanhar. Opa. Eleva um pouquinho, tira a escápula dele do chão. Agora mete o cotovelo nas costas dele aí. Cai pro lado. Contrai. Vai. Isso aí. Lucas. Mas pra construir posição eu gosto dessa travadinha aqui pra caralho, tá? Não é só pra usar a perna, lembra? E agora nesse buraco que eu criei aqui nesse espaço, eu vou meter meu cotovelo firme nas costas dele. Botei meu peixe na cara dele, arranca o braço, lembra? Não arranca mais. Você faz isso tudo, e aí acontece igual acontecer com malhadinho. Isso aqui, ó. O ombro, onde é que fica. E esse dedão, pra lá.